Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida da galera aí que sempre me pergunta sobre faixa de IP. Tipo, quantidade de IPs que o MicroTik pode entregar para os roteadores que vão se conectar nele. Então nesse vídeo eu vou mostrar a vocês uma faixa de IP que pode conectar até 250 clientes e uma faixa de IP também que pode conectar mais de mil clientes na rede. Então as pessoas se perguntam, quando a faixa de IP acaba, o que acontece? Então não conecta mais ninguém, entendeu? Porque não vai ter IP para a quantidade de roteadores que você quer conectar. Então tem que mudar a faixa de IP, tá certo? Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, eu peço que você assiste esse vídeo até o final. Deixe seu like aí. Se você não for inscrito no meu canal, convido você a se inscrever. Ative o sino de notificações para toda vez que eu postar um vídeo, você ser notificado e não ficar de fora das novidades que eu trago aqui para o canal. E se você é provedor iniciante, não sabe por onde começar, eu presto consultorias para provedores iniciantes, tiro dúvidas e tudo mais. E também a gente faz configuração de microchicken, entendeu? A gente configura dois links, com a configuração load balancing, configura o server do PPOE. Só me chamar no WhatsApp que está aí na descrição desse vídeo aí. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, para a gente analisar aqui a quantidade de IPs que a gente está utilizando aqui, vocês vêm aqui, IP, POO. Notem que aqui eu tenho uma quantidade de IPs relativa. 192.168.9.254 é o IP de entrega para os clientes. Então, o que é que significa esse 254 aqui no final? Significa a quantidade de IPs que vão ser distribuídos simultaneamente para cada roteador que se conectar. Então, cada roteador que se conectar aqui, ele vai pegar um número diferente. Vai pegar, vamos supor aqui, conectar 100 clientes, né? Vai ser 254 menos 100. Então, vai ficar 154 IPs. Tá certo? Então, vamos supor que um provedor tem aí mais de 500 clientes, tem até 1.000 clientes. Qual a faixa de IP que ele deve utilizar? Bom, é bem simples. Vou clicar aqui no mais e dar um exemplo para vocês verem aqui. Vou botar aqui um exemplo. Um provedor com mais de 500 clientes, certeza que ele deve utilizar uma faixa de IP maior. Então, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês verem como é que funciona, né? Essa questão dos IPs. 0.9, 0.1. Pronto. 192.168.9.1500. O que é que significa? Significa que vão se conectar 1.500 roteadores. Cada roteador que se conectar vai pegar uma faixa de IP de 1.500 até o 0. Então, galera, é muito importante vocês saberem sobre isso aqui. A diferença é essa aqui, ó. Essa é a numeração, tá certo? Então, eu espero ter tirado a dúvida de vocês com esse vídeo. Se você não ajudou, deixa nos comentários aí abaixo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para todas as que postam um vídeo, você ser notificado. Então, galera, valeu. Fui.